Fala pessoal, beleza? Aqui é o Lucas Machiotes, seja muito bem-vindo ao canal Machiotes Multimídias. Se é a tua primeira vez aqui no canal, se inscreve aí no canal, tá bom? Já deixa teu like, compartilha logo aí com o máximo de pessoas que tu puder. E olha, tudo isso que eu tô te pedindo pra tu fazer é pro YouTube entender que você gosta desse tipo de vídeo, que você gosta de vídeos sobre VMIX, você gosta dos vídeos que eu posto aqui, então é muito importante que você siga esses passos aí, tá bom? Então, olha, nosso vídeo de hoje é uma aula que está inclusa lá dentro do nosso recém-lançado curso Áudio para VMIX, tá bom? São 30 aulas ali exclusivas sobre áudio de VMIX, só a esfera, o que roda em volta ao áudio do VMIX, todos os fluxos, todas as mandadas de áudio, tá? E por que eu resolvi criar esse curso exclusivo para áudio no VMIX, tá bom? Eu percebi que a comunidade tinha de fato uma certa dificuldade de estar entendendo ou configurando o áudio dentro do VMIX, tá? Principalmente quando você tinha ali dois microfones, tá? Ou mais microfones e também você tinha que mandar áudios individuais para fontes diferentes, tá bom? Ou então, sei lá, preciso gravar esse áudio, mas eu não quero transmitir, ou eu não quero reproduzir ele, Eu quero só para uma situação, então, nesse curso eu trouxe uma série de situações bem práticas, tá? Para você já assistir e aplicar, são aulas curtas, mas com bastante prática, tá? E muito VMIX para você estar entendendo, tá? Como bônus, eu trouxe diversos softwares que você pode estar implementando dentro da tua produção, não são plugins, tá? Mas são softwares que fazem de fato uma equalização muito boa, tá? E você pode estar inserindo eles dentro do VMIX, tá bom? E também uma supressão de ruídos, e também, lógico, os plugins, trouxe ali também 10 plugins gratuitos para quem comprar o curso áudio para VMIX, tá bom? Se você ficar interessado no curso, clica no botão que está aqui embaixo, que está aqui na descrição, você vai ser direcionado lá para a página e você vai saber tudo o que tem lá dentro, tá bom? E está no valor super em conta, super promocional, por apenas R$57, você vai ter acesso a todo esse conteúdo e os bônus, ok? Então, fica aí com o vídeo e eu te espero. Até a próxima. Fala, pessoal. Voltamos aqui ao nosso curso de áudio no VMIX, tá? E vamos falar aqui sobre o software Sonar SteelSeries, tá? E olha, eu acho que você vai se surpreender com a qualidade desse software que é totalmente gratuito, tá? Que é da SteelSeries, aquela marca famosa aí de teclados, mouse, né? Fones de ouvido, mousepad, vários acessórios para computador, né? De informática. E ela tem esse software também, que é muito legal. Eu utilizo ele bastante aqui como saída, tá? Como saída de áudio para fazer uma equalização melhor do meu áudio, na reprodução do meu áudio aqui no meu sistema de som. E ele é muito bom também para captura de microfone, tá? Para captura de drive de áudio. Ele tem diversos presets ali, muito interessantes, que você pode estar utilizando também, tá bom? E eu acho que você vai se surpreender com a qualidade desse programinha. Bom, então, tela do VMIX, tá? Ele é igual como funciona lá com o RTX Voice, tá? A particularidade, coisa que você tem que fazer, é instalar ele, tá? Vou deixar o link aqui embaixo do site oficial dele. Você entra lá, quer fazer um breve cadastro, tá? Na hora que você precisar instalar ele, vai perguntar de você algumas coisas. Você volta lá, Google, pronto, fechou, já está tudo certo. Você consegue ter a tela dele já logo de cara. Então, a tela principal dele é esta aqui, tá? Ele vai abrir aqui em Home, porque aqui tem todos os produtos que eles vendem e tal, ok? Mas a gente vem aqui em Sonar, tá? Sonar. E aqui ele tem diversos modos, tá bom? Então, ele tem aqui o Mixer geral, é bem legal. Temos aqui para jogo, para chat, mídia. Você pode configurar da maneira que você quiser. Sérias auxiliares, da maneira que você quiser. Tem um microfone também que você pode configurar. E listar aqui também, todos esses modos, você pode listar os drives que você tem. Então, você pode direcionar um drive para cada situação. E em cada situação, você pode configurar, equalizar da maneira que você quiser. Então, eu posso ter aqui, ele reconhece todos os programas que a gente tem aberto na nossa máquina, né? E basta que eu arraste ele para algum desses campos aqui. Tirando aqui o microfone, mas para algum desses campos aqui. Que ele vai ficar e vai herdar naquelas pré-configurações que estão nesses modos, tá bom? E aqui, tem as saídas, né? Por exemplo, aqui no meu caso, aqui, mídia. Que está o Remix, tá? Eu posso estar selecionando aqui a mídia. Então, eu venho aqui, ele dá aqui diversos presets para a gente ir de saídas de áudio, tá? Então, temos aqui com Deep Bass, que é um preset que tem o grave mais forte, né? Que eu gosto. E aí você pode estar modificando da maneira que você quiser. Tirei um pouco do grave, acabei tirando um pouco do grave. Adicionei mais voz, um pouco mais de agudo. Tem aqui o som espacial, você pode estar utilizando. Eu não gosto muito particularmente, tá? E você pode estar dando um ganho de áudio digital também. Amplificando esse teu áudio, caso você queira, tá? Fora do Remix, tá? Isso tudo aqui é externamente. Que é uma parada bem legal também. Aqui tem um volume inteligente, que ele faz um tipo um leveler, né? Que ele faz, se tiver algum momento que está mais baixo, ele vai dar uma aumentada, tá? De acordo com o nível que você marcou ali, mínimo. E aí ele vai tentar deixar todo mundo no mesmo volume, tá bom? Essa aqui é a saída de áudio. Mas o que a gente quer mesmo é microfone, tá? Então, eu venho aqui em microfone, né? Clico aqui, ó, clico aqui, tá? E marco o meu drive de microfone, que no caso é o meu aqui, né? Fifine, você marca, sei lá, a tua placa de áudio. Se tiver, a tua mesa, se for uma mesa digital, o drive que você quiser. Então, marquei aqui. Ele pergunta se você quer entrar com um nível especial de áudio. Eu deixo 75 mesmo, que eu acho que é um nível seguro de áudio. Não vai dar aquela estourada e tal. Acho que tá tranquilo, tá? E você pode estar marcando aqui também alguns atalhos pra estar mutando esse teu áudio, né? Ou então, aumentando mais volume, ou diminuindo mais volume, ou aumentando mais volume, que eu acho legal pra caramba também, tá bom? Ok. Isso aqui eu não vou estar utilizando, tá? E eu quero ir lá pra parte de configuração de microfone, tá? Como eu já direcionei aqui o meu drive de microfone pra área aqui de microfone, né? Pros tipos daqui, que é o microfone. Eu posso vir aqui individualmente em microfone. E aqui a gente tem diversos presets de áudio. Diversos presets de áudio. E todos eles são muito, muito bons, tá? Aqui você pode estar fazendo individualmente, tá? O ajuste de grave, médio e agudo, tá? E ele tem um noise reduction com o IA, através de IA. Você pode estar aqui aumentando mais o processamento dele, ou diminuindo mais. Bem parecido com os plugins VST. Caso esse aqui esteja marcado, você não consegue estar fazendo aqui a redução de ruído manualmente, tá bom? Se a gente desmarcar aqui, você consegue estar habilitando, né? Tirando som de fundo, né? Tirando som de impacto, né? Caso você queira. Eu acho que o IA funciona muito bem, tá? E aqui você também pode estar botando um limitador de ruído, que no caso aqui é mais um noise gate, tá bom? Que eu não gosto muito de noise gate, a não ser que você tenha, você já sabe. Dois ou mais microfones, tá bom? Então, tchau pra você. E a gente pode estar colocando o compressor também, pra você não estar estourando esse teu áudio. Ele já deixa no nível aqui, bem bacaninha. Ok, show de bola. Vamos testar esse cara? Então, eu já estou aqui jogando o meu microfone pra dentro dele. Eu já sei que aqui eu consigo estar equalizando ele, escolhendo vários tipos de presets, tá? E agora eu posso estar vindo aqui e adicionando esse meu microfone. Então, adicionar input, áudio input, tá? E aqui nos microfones ele está pra gente, ó. Aqui, ó. Cadê? Ele, aqui, sonar, tá? SteelSeries, sonar microfone, SteelSeries, sonar. Tá? Vem aqui e adiciona. Vou mutar ele aqui pra vocês perceberem depois a diferença. Eu vou ficar trocando de um pro outro, tá bom? Então, vocês estão ouvindo agora o áudio do meu microfone normal, que tá com plugin. Tá só plugin de redução de ruído, tá? E aqui dentro do SteelSeries, a gente está com um preset que é boom army, tá? Vamos ver como é que ele é. A gente vai ver ele junto, tá? Então, eu vou dar uma liberada no áudio. Vocês estão ouvindo agora o áudio através do preset do sonar SteelSeries, tá? E a gente vai dar uma brincada e ver qual que fica melhor, tá? Ó, Desk, Stand, vamos ver, boom, army. Só que ele tem um Pro aqui na frente. Tem um balanceado. Ó. Aí ele tem um que eu achei muito legal antes aqui, que é Broadcast. Broadcast, Rigpet. Eu achei que ele fica um som bem bacana, tá? Com um peso legal. E tem um outro que eu achei interessante, que é de walktalk. Ó, vocês estão falando, né? Tem só médium nessa voz, então, um som de walktalk. Então, tem uma série de outras coisas aqui, deep voice, né? Tem várias outras coisas aqui, você pode ficar testando aqui e ver qual que fica legal. E quem sabe tá utilizando, ó. Clarity, high speed, que é mais... É uma voz mais clara, né? É bem legal também isso aqui. Dependendo do tipo de voz da pessoa, fica bem interessante, tá? Eu gostei muito desse aqui, Broadcast, Rigpet, tá? Eu acho que ficou legal esse aqui, ok? Então, deu pra entender como funciona esse software, né? Bem legalzinho, tá? Muito legal mesmo, tá bom? Eu acho que ele funciona muito bem, tá? É uma opção de você tá... Tirando um pouco o plugin de redução de ruído de dentro do Vmix com os plugins, Tá? E colocando pra um software que vai tá fazendo processamento externo ao do Vmix, tá? E assim, evitando, por exemplo, problemas com processamento, Vmix crachando, Vmix fechando do nada, Caso você abuse aí do uso dos plugins, tá bom? Então, baixa aí, testa, se for interessante pra você. Boa sorte. Eu espero ter contribuído pro teu conhecimento aí, pra melhoria da tua produção. Tá bom? Estamos juntos e até a próxima aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho